Beleza? Hoje a gente tá aqui pra falar de mais um dinossauro, o Jilong. Então bora lá! O Jilong, que significa dragão imperial, imperador, foi um gênero de dinossauro tiranossaurídeo que viveu na China no início do Cretáceo, aproximadamente 130 milhões de anos atrás. O paleontólogo Xinjing e seus colegas da Academia de Ciências da China em Pequim encontraram os restos da formação de Yinxiang. Ele é um dos tiranossaurídeos primitivos com maior preservação esquelética. O mais surpreendente no fóssil de Jilong é que apresentava uma cobertura corporal de proto-plumas. Outras características de Jilong são as três garras nas mãos do crânio alagado e os dentes em fila. Foi uma espécie pequena média, apenas 1,5 a 1,6 metros de comprimento e pesava de 9 a 22 quilos. Pensa-se que ele representava um estado primitivo da evolução dos tiranossaurídeos, que depois de 70 milhões de anos chegou a ser o tiranossauro e também ser o parente asiático, o carbossauro. O nome genérico Jilong do chinês Jijin, imperador Jilong, dragão. O nome da única espécie indescrita Jilong paradoxo significa paradoxo em latim por causa do seu tamanho pequeno e da presença de proto-pumas. Jilong foi descrito por Jijin e seus colegas em 2004. O nome é derivado do chinês que significa imperador, que significa dragão de imperador Jilong. O espécime tipo IV.PP é um crânio esqueleto quase completo, semi-articulado material, incluindo um crânio quase completo e várias vértebras. Um crânio parcial e os outros de Jilong paradoxo tinha uma cobertura de pernas simples ou proto-penas. As pernas foram vistas em impressões de pele fossilizadas perto da mandíbula e da cauda. Eles são idênticos às pernas dos pássaros modernos. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Deixe seu like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais!